Olá estudantes do sexto ano, nesse vídeo nós vamos falar da esfera celeste, mais especificamente das sombras. Então acompanhem comigo. Quando nós falamos em sombras, o que vem na sua cabeça? Quando você está andando na rua e parece que tem alguém te seguindo e é a sua sombra? As sombras dos objetos? Isso mesmo. E como será que essas sombras são produzidas? Por que elas existem? Tem a ver com a luminosidade do sol. Então observando a sombra de um mesmo objeto ao longo do dia, percebe-se que ela muda de posição. Como assim? Nós já falamos do movimento aparente do sol. Isso mesmo. O sol, ele nasce no lado leste e ele se põe no lado oeste. Mas é um movimento aparente. Parece que ele está se movimentando. Mas na verdade, é o planeta Terra que está em movimento. E como nós estamos no planeta, estamos nos movimentando junto. Por isso, a partir do ponto de vista do observador, nós temos uma noção que quem está se movimentando no céu é o sol. Vamos ver um exemplo? Nós temos uma situação muito corriqueira, muito comum. Uma pessoa foi à praia, colocou a sua toalha, o guarda-sol e foi tomar um banho na água, no mar. Mas repare bem. Nessa primeira imagem, o sol está batendo nesse guarda-sol e projetando a sombra para o lado esquerdo. Passou um tempo, passou outro tempo, a pessoa retornou, foi almoçar e deixou o guarda-sol lá. Não tirou, não mudou a posição. Mas repare bem agora na sombra. Se deslocou, não está mais o lado esquerdo. Parece que está indo para a região central. E nessa terceira situação, a pessoa voltou, tomou sorvete e agora está jogando bola na areia. Por isso que ela não está ali. Mas repare bem. O guarda-sol não saiu do lugar, porém a sua sombra agora está para o lado direito. Repare nas três situações como mudou a posição da sombra. Hum, quem é o culpado disso? O sol. O guinomão é um instrumento astronômico usado desde a antiguidade até os dias de hoje, por diversas culturas, por diversos povos. Dê uma olhada na imagem. O guinomão é uma haste vertical que fica enfincada no solo. E quando nós temos a luminosidade do sol, vai ter a projeção da sua sombra. Então, o guinomão consiste em uma haste vertical fixa ao solo ou sobre uma determinada superfície que vai ser exposta à luz solar para que a sua sombra seja projetada. Então, a gente tem um guinomão aqui. A luminosidade do sol provavelmente está vindo da direita porque a sua sombra está do lado oposto, na esquerda. E como esse sol tem um movimento aparente de leste para o oeste, essa sombra vai se deslocar, a sua posição muda e o seu tamanho também, ficando mais comprida e ficando mais curta. O relógio de sol é um instrumento que possibilita marcar o decorrer das horas ao longo do dia. A superfície plana contém linhas que servem de referência para o horário. Então, graças a esse movimento aparente do sol e do guinomão, nós construímos o relógio de sol, que nada mais, nada menos, tem um guinomão. Chega pertinho. Observe esse relógio. Ele é metálico. Tem números em romano. V, que é o 5, 6, 7, 8 e assim por diante. E nós temos uma haste, aonde eu estou apontando, metálica, funcionando como guinomão. A luz vai bater e a sua sombra vai indicar. Se está entre o 5 e o 6, está perto das 5 horas, próximo das 6 horas. Sobre ele incide, então, a sombra de uma haste vertical, o guinomão, que atua como um ponteiro do relógio. E nós observamos nessa animação o funcionamento do relógio de sol. Repare bem na sombra. Como ela se movimenta, conforme o sol vai se deslocando. Nesse vídeo, nós falamos sobre a esfera celeste, mais especificamente sobre as sombras. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.